O Batalhão Ambiental apreendeu na madrugada de hoje cerca de 340 quilos de peixes no terminal pesqueiro da Panaí, zona sul de Manaus. Entre as espécies estavam surubim, aruanã, pacu e sardinha, todas protegidas pelo período de defeso. O proprietário do pescado fugiu do local quando percebeu a presença da polícia. O produto apreendido foi doado para instituições de caridade. Em Parintins, uma criança de 3 anos engoliu uma moeda. O menino passa bem e aguarda transferência para um hospital aqui de Manaus. Iglis Júnior, de 6 anos de idade, brincava com a sua irmã em sua residência no bairro da União, zona sul, quando durante a brincadeira acabou engolindo uma moeda de 5 centavos. A criança está internada no Hospital Regional João Frecomê. Os médicos não conseguiram retirar a moeda da garganta do garoto, mas o pequeno Iglis está respirando sem aparelhos e se alimentando normalmente, aguardando o momento de ser transferido para a capital do estado. Então esse paciente será transferido para Manaus através do meio fluvial. A Secretaria Municipal de Saúde já providenciou o TFD para tratamento fora de domicílio desse paciente. O paciente encontra-se estável. O senhor Iglis Santos Soares, pai do garoto, faz um alerta aos pais. Os pais não deixam as crianças ficarem brincando com moeda, não dão moeda para as crianças, porque isso é um risco muito grande de saúde para os filhos da gente mesmo. A gente pensa que nunca vai acontecer com os filhos da gente, porque até mesmo o meu filho não era de estar brincando com moeda e ele já tem 6 anos e é entendido. O PROCON fez hoje à tarde um balanço das fiscalizações para verificar o cumprimento da lei de isenção do estacionamento em centros de compras aqui da capital para quem gastar 10 vezes ou mais do que o valor cobrado. A nova determinação foi aprovada por quem frequenta os shoppings. Já basta o que a gente gasta no shopping, ainda tem que pagar o estacionamento, aí fica com certeza. Agora vai ficar melhor? Tomara. Eu gastei 80 reais consumindo o shopping, tudinho 80, e eu tive que pagar mais 8 reais de estacionamento. Se fosse como essa nova lei, ia beneficiar muita gente, pelo menos eu. A lei municipal da isenção da taxa de estacionamento nos shoppings da cidade começou a valer desde dezembro do ano passado. Em uma fiscalização do PROCON, três estabelecimentos foram autuados por descumprirem a ordem. Essa lei é precária disso, mas uma vez promulgada, ela está valendo. Então, a partir do momento, enquanto não se declarar a inconstitucionalidade dela, ela está valendo e aí que usem os meios jurídicos para torná-la inconstitucional. O valor das multas aplicadas foi de 600 mil reais para cada centro comercial. No momento da fiscalização, a gente achou lá uma loja que não tinha entregue a nota fiscal ao consumidor por conta da internet. Subimos lá na loja e fizemos a reparação dessa questão com a devida nota fiscal do consumidor para que ele fosse usufruir do direito que o cabia. Só hoje, o número de reclamações do PROCON registrou mais de 100 denúncias de consumidores que tiveram a cobrança indevida do estacionamento. Se houver algum descumprimento, o consumidor tem que procurar o PROCON do estado do Amazonas, munido da devida nota fiscal da aquisição do produto, que corresponda a 10 vezes o valor da taxa, devidamente também com a nota fiscal de serviço, que é o valor que ele pagou do estacionamento, com as duas notas, vir até o PROCON para que aqui se formalize o processo e ele será restituído em dobro. As fiscalizações devem continuar em todos os shoppings da capital. No fim da manhã de hoje, um jacaré foi capturado em condomínio na Avenida Efigênio Salles, no Aleixo, zona centro-sul. Populares acionaram o corpo de bombeiros para retirar o animal. O tenente do corpo de bombeiros disse que esse tipo de ocorrência ainda não é tão comum na capital. O jacaré da espécie coroa tinha 50 centímetros, ou seja, meio metro, e foi devolvido para a natureza. Demorou um pouco, mas finalmente a chuva chegou. Mesmo assim, as temperaturas devem continuar altas. E nesse período, aumenta a preocupação com as áreas de risco aqui da capital. O ano começou com chuva. Desde sábado tem chovido em áreas isoladas. É quando chove em algumas regiões e em outra abre esse solzão aí. Isso aconteceu hoje. A dona Marilu se aproveitou para colocar no varal a roupa que há dias não secava. Ela mora no Mauazinho e já viu muito desastre no período chuvoso por aqui. Ali para baixo já alaga, já teve deslizamento de terra. O Mauazinho, na zona leste da capital, é um dos bairros mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil. As áreas em vermelho no mapa são as mais críticas. Desde 2012, alertas são feitos para a Defesa Civil sobre o risco de deslizamento. As áreas que a gente já mapeou, a gente gostaria de monitorar para ver como evoluiu. Se evoluiu, se estabilizou, se foram feitas algumas intervenções. Esse ano, um novo mapeamento vai ser feito para atualizar os dados. Mas o risco só aumentou e são muitas as casas construídas à beira do barranco. É exatamente por isso que a quantidade de chuvas vem sendo monitorada nas áreas de risco que mais preocupam. E por enquanto, esse volume ainda está abaixo do normal. Os pluviômetros se encarregam de medir a cada uma hora o quanto tem chovido. As áreas de risco se concentram mais na zona leste, zona norte e zona oeste. Então a gente já está monitorando essas áreas desde novembro. Em dezembro, as chuvas ficaram abaixo do esperado. E este mês, a previsão é de um volume entre 270 e 300 milímetros. Já choveu 62. Mas nenhuma ocorrência grave foi registrada até agora pelo 199 da Defesa Civil. As estações do CIPAM espalhadas pela região amazônica também ajudam a afinar os dados e traçar uma previsão aproximada. Além disso, nove radares são usados no monitoramento. A gente vem observando desde novembro, dezembro, que as chuvas estão ocorrendo abaixo da normalidade. E isso vai ser uma tendência para o nosso período chuvoso também. O euninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico, afeta a Amazônia. Por causa dele, deve chover menos nesse inverno e as temperaturas vão continuar altas. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal em Tempo. Lembre-se que também tem o nosso número do WhatsApp para sugerir qualquer reportagem. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho